As igrejas da cristandade usam máquinas de cartão, de crédito e débito. As igrejas têm forçado seus adeptos a contribuírem. Será que nós, a única, abre aspas, religião verdadeira fazemos o mesmo? Fecha aspas. Vem comigo agora em JWR e vamos ver isso. Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Gente, olha só. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É assim, Jesus, ele tem uma palavra que eu procuro, eu, Edson Reis, o ancião, procuro seguir a risca, essa palavra de Jesus. Ancião, fala essa palavra pra mim, pra eu seguir também. Eu falo. Mateus, capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, medirão a vós, e da mesma maneira que julgardes, vocês serão julgados. A única pessoa que é capaz de falar isso é Jesus. Só ele. Sabe por quê? Porque ser humano é tudo igual. Ser humano só muda o endereço. Vamos dar uma olhada em quem é o ser humano? Antes de eu começar a falar desse texto, vamos dar uma olhada em quem é o ser humano? Vamos aqui à Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3. Vamos ver quem é o ser humano. Por isso que essas palavras de Jesus, elas são tão reais quanto o momento que você está me vendo. Então vamos a Romanos 3. Romanos, capítulo 3. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele fala sobre entre o judeu e o grego, que é o gentil. E aí eu estou citando Jesus e Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí o apóstolo Paulo, ele diz simplesmente assim, logo, qual é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque quanto ao primeiro, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando julgares. E se a nossa injustiça encarece a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Em maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Porque se, pela minha mentira, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou ainda julgado também como pecador? E não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para o que venham bens, cuja condenação é justa. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois, já dantes, demonstramos que tanto os judeus, como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Presta atenção que isso aqui é Bíblia pela Bíblia. Presta atenção. Não há um justo sequer, nem sequer um. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos, todos, Eu e você, todos, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Eu sou inútil. Você é inútil. Isso é a Bíblia. Ah, mas eu não gosto dessa palavra, ancião. Problema seu. É a Bíblia. Todos, igualmente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ô, ancião, mas eu sou bom, tal, não sei o quê. Você não é bom. Você está refletindo a salvação que Deus te deu. É por isso que você acha que você faz coisas boas. Porque você está refletindo o que Deus te deu. Só. Você não é bom como eu não sou bom. Qualquer ato de bondade meu reflete Deus. Só isso. Vamos prosseguindo. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano que Paulo está ensinando. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que diz a lei, o diz aos que estão debaixo da lei. Para que toda a boca se feche e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha que coisa interessante. A lei condena toda a humanidade. Diante dos dez mandamentos e diante das seiscentos e treze leis, todo mundo tem que calar a boca. Todo mundo tem que ficar pianinho. Ó, boca fechada. Porque todos transgrediram a lei. Seja judeu, seja gentil. Deus encerrou todos debaixo do pecado. O pecado não deixa você querer ser melhor do que ninguém. Ancião, mas eu nunca forniquei na vida. Tá bom, mas você mentiu pra caramba. Ancião, eu nunca menti na vida, mas você foi ganancioso. Ancião, eu nunca fui ganancioso. Mas você cobiçava. Ancião, eu nunca cobicei. Mas você maltratou seus pais. Ancião, eu nunca maltratei meus pais. Mas você violou o quarto mandamento, que é o sábado. Ancião, eu nunca violei o sábado. Mas você adorou ídolos. Ancião, eu nunca adorei ídolos. E aí, todos estão debaixo da lei. Todos estão debaixo do pecado. Então, é assim, ó. Você que tá me assistindo agora. Olha pra mim. Olha pra mim. Já tô olhando, Ancião, o que você quer falar, por exemplo. Você não tem direito de falar de ninguém. Porque você é tão pecador quanto o tal. Eu, Ancião Edson Reis, não tenho direito de falar de ninguém. Porque eu sou tão pecador quanto o tal. Eu não peco com o mesmo pecado dele. Só que Deus não tá preocupado com o tipo do pecado. Deus não tá preocupado com o tipo do pecado. Quem tá preocupado com o tipo do pecado é o homem. Deus não. Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado. Então, pecado pra Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pecado grave. Não tem pecado grave da torre de vigia. Esquece. Todo pecado pra Deus é abominável. Então, Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Para que ninguém, nenhuma alma, chegue lá e diga, opa, eu tenho méritos. Ninguém tem mérito. O mérito todo está no sacrifício de Jesus. Mas vamos continuar. O versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e não conheceram o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se feche e todo mundo seja condenável diante de Deus. Perceba, olha que ponto interessante, gente. Esse versículo, 19, 3, 19 de Romanos. Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, a lei o diz aos que estão debaixo de lei, para que toda boca se feche. Ó, calado, todo mundo. Toda boca fechada. E todo mundo seja condenável diante de Deus. Qual é o seu pecado? Se é condenável diante de Deus, por que você fala do pecado do outro? Você entendeu por que a torre de Vigia não tem essa autoridade para julgar ninguém? É a Bíblia que está dizendo. Qual é o seu problema? Será que aqueles homens que dizem que são membros do corpo governante, eles não estão dentro desse texto? Será que eles não estão? Como é que eles podem abrir a boca para condenar alguém? Veja, é o texto bíblico que diz, não sou eu que estou dizendo. Vamos de novo. Sabemos que tudo o que está escrito na lei, está escrito para os que estão debaixo de lei, para que toda boca se feche. E todo o mundo, todo o mundo, seja condenável diante de Deus. Ancião, então, você quer dizer para mim que ninguém pode julgar ninguém? É isso. É isso que eu estou te dizendo. Ancião, você quer dizer para mim, então, que os membros do corpo governante são exatamente iguais eu e a você? É. Exatamente. Uma vez que você está na carne e uma vez que você é pecador, você foi colocado debaixo do pecado. Foi Deus quem colocou. Não fui eu. Foi Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Todos estão exatamente do mesmo jeito. Inclusive os membros do corpo governante que fazem os seus manuais de julgamento que te julgaram um dia. Vamos prosseguir. 20. Pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei é o conhecimento do pecado. Bom, esse aqui é o versículo 20. Olha que coisa interessante. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Quais são as obras da lei? Tudo o que você tentar guardar no Antigo Testamento. não idolatrarás? Não idolatrarás, honrarás pai e mãe, não cobiçarás, não adulterarás, não farás outros deuses. Tudo isso é obra da lei. Tudo isso é obra da lei. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei por guardar os 10 mandamentos ou por guardar 613 leis. Não. Agora, olha que interessante. Gente, é isso que eu falo pra vocês. O evangelho é tão simples. O evangelho é tão simples, mas tão simples, que eu acho que uma das coisas mais simples do mundo é o evangelho. Veja só comigo agora. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Presta atenção nisso aqui. Agora se manifestou sem a lei. A justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Pessoal, isso aqui é simplesmente fantástico. Sem a lei. Sem precisar o código do conhecimento. Sem precisar o legalismo pra guardar tal preceito. Se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. Sabe o que é a justiça de Deus? Segura aí que você já vai entender. Vamos lá pro versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. a justiça de Deus. Isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. olha que coisa maravilhosa que Deus fez. A justiça de Deus não é mais a lei. A justiça de Deus não é o que eu faço. Não é o que eu deixei de fazer. A justiça de Deus não é as obras que eu estou realizando. a justiça de Deus é pela fé em Cristo. Você está vendo como é simples obedecer a Bíblia? Mas tem crente que entra aqui e diz assim não, mas lá no salão do reino eu aprendi isso eu aprendi aquilo não se tocou ainda que tudo que aprendeu no salão do reino é lixo. Tudo, ancião tudo é lixo. para ter boa moral eu não preciso estar no salão do reino eu não preciso aprender boa moral no salão do reino. Então um monte de gente aí que é das chamadas igrejas da cristandade e que tem tão boa moral quanto eu eu não saio por aí fornicando eu não saio por aí atrás de coisas na noite ué pega um bom chefe de família lá no chamado número no chamado mundo de satanás que ele não faz as mesmas coisas e aí como é que faz? Então a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo é pela fé em Jesus Cristo ele continua seja Deus verdadeiro e o corpo governante seja achado mentiroso ancião mentira que esse texto não existe na Bíblia vamos ver de novo? vamos ver se existe ou não Romanos 3 4 vamos voltar lá um pouquinho de maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e o corpo governante achado mentiroso ancião não está escrito corpo governante no texto pare de brincadeira por favor então não está escrito para você que ainda não entendeu nada corpo governante é o que? é ser humano? é um homem? então vamos tentar de novo seja Deus verdadeiro e todo homem inclusive os membros do corpo governante seja achado mentiroso por que que você continua tentando seguir a ontem? aí depois a gente vai prosseguindo aqui isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo para todos para todos isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos todos os que creem porque não há diferença você crê você aceitou Jesus como Senhor e Salvador salvador isto isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador acabou gente você não tem que estar mais preocupado com isto ou com aquilo você não tem mais que estar preocupado com esse lixo que você aprendeu na torre de vigia Jesus é superior aí ele continua assim todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus então eu sou pecador eu estou destituído da glória de Deus aqueles oito velhinhos lá de Brooklyn que você acha que eles são santos homens de Deus eles também pecaram estão destituídos da glória de Deus todos pecaram seja Deus verdadeiro e o corpo governante mentiroso então eu acho engraçado como que você que está me ouvindo ainda quer ficar debaixo de cabresto ainda quer ficar debaixo de cabresto eu não entendo o pessoal está perguntando que bíblia eu estou usando nesse momento estou usando a bíblia Almeida Revista e Corrigida a melhor bíblia na língua portuguesa aí depois no versículo 24 ele entra assim sendo justificados justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus você que está me assistindo se você aceitar essa palavra aceitar Jesus como Senhor e Salvador você está sendo justificado gratuitamente pela sua graça então veja que interessante o que é isso ancião ser justificado gratuitamente é assim imagina que você vai lá no banco você deve 10 mil reais aí chega um amigo seu e justifica sua dívida ele paga sua dívida você continua devendo alguma coisa claro que não ancião você não deve mais nada em matéria de pecado Jesus pagou todos os seus pecados do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer só tenta pecar menos só isso fomos justificados pela sua graça para a demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus você tem fé em Jesus você acredita em Jesus como Deus você está justificado com seus pecados aí o Paulo depois de explicar tudo isso ele diz assim onde está logo a jactância é excluída onde está o o orgulho do corpo governante é excluído por qual lei das obras e no campo assembleias limpar salão construir salão fazer revisita dirigir estudo por quais obras não pela lei da fé pela lei da fé olha que coisa interessante pela lei da fé de sorte de sorte que concluímos olha a conclusão de Paulo agora de sorte que concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei essa é a conclusão de Paulo não adianta querer fazer não vai chegar em lugar nenhum a fé é que vai fazer você caminhar Deus é porventura somente Deus dos judeus não ele também é Deus dos gentios sim também é Deus dos gentios certamente porque um só Deus que justificará pela fé pela fé pela fé pela fé a circuncisão e pela fé pela fé a incircuncisão ou seja se você fez não vale nada você vai ser justificado pela fé se você não fez você não perdeu nada porque você vai ser justificado pela fé você percebeu? esse é o texto bíblico esse é o texto bíblico logo aniquilamos a lei pela nossa fé de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei ou seja o que que Paulo está mostrando para nós Paulo está mostrando para nós o seguinte que não adianta nada não adianta nada você achar que você vai ganhar a vida eterna porque você tem conhecimento esquece se agnose não adianta nada você achar que você vai ganhar a vida eterna porque você foi pioneiro regular esquece são obras não adianta nada você achar que você vai ganhar a vida eterna porque você foi lá para a assembleia de circuito de dois dias esquece e são obras não adianta nada sabe o que é nada 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 não adianta nada não adianta nada não adianta nada ved não adianta nada Legenda Adriana Zanotto